Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, vai! Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Quando eu lhe vi, me apaixonei, eu me liguei, só me você Você chegou, me conquistou, e agora eu lhe peço Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Quando eu lhe vi, me apaixonei, eu me liguei, só me você Você chegou, me conquistou, e agora eu lhe peço Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Quando eu lhe vi, me apaixonei, eu me liguei, só me você Você chegou, me conquistou, e agora eu lhe peço Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Quando eu lhe vi, me apaixonei, eu me liguei, só me você Você chegou, me conquistou, e agora eu lhe peço Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Meu amor, me dá um beijo, o meu desejo é você Vamos embora, vai E tá legal, e tá legal Pode chorar, pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implora pra eu te querer Depois eu perdido, vou ficar com você Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor Agora vai ter que sofrer, vai ter que pagar A dor que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer me perdi Agora chora a dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer me perdi Agora chora a dor Pode chorar, pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implora pra eu te querer Tento perdido, vou ficar com você Olha que pode chorar, olha que pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implora pra eu te querer Tento perdido, vou ficar com você Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor Agora vai ter que sofrer Agora vai ter que sofrer Vai ter que pagar A dor que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer me perdi Sem querer me perdi Agora chora a dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer me perdi Agora chora a dor Pode chorar, pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implora pra eu te querer Tempo perdido, vou ficar com você Olha que pode chorar, olha que pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implora pra eu te querer Tempo perdido, vou ficar com você Olha que pode chorar, olha que pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implora pra eu te querer Tempo perdido, vou ficar com você Olha que pode chorar, olha que pode sofrer Que eu tô pagando tudo pra ver Você implora pra eu te querer Tempo perdido, vou ficar com você Vamos embora, vai! Na pensada do sucesso, na pensada do sucesso, tá? Assim comigo, vai! Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me liga Fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Você me amou, eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado Apaixonado e com vontade de fazer amor Eu continuo te amando Eu continuo te amando Te querendo Meu coração Meu coração tá dizendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me liga Fala comigo Eu quero ouvir tua voz Cá entre nós Eu te amei Eu te amei Você me amou, eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Simba! E mais um sucesso na pesada do sucesso assim, ó. Vem, vem, se morre, se morre. Eu só tô ficando com essa paixão, essa menina conquistou meu coração. Mas eu só tô ficando com essa paixão, essa garota conquistou meu coração. Se eu estou sofrendo, já sei porquê, essa garota já tá pra me enlouquecer. Mas ela é safadinha, é danadinha, essa garota é toda piradinha. Amor, amor, sujeito a safadinha já me conquistou. Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor. Amor, amor, sujeito a safadinha já me conquistou. Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor. Se morre, se morre. Olha a pisada do sucesso. Alô, Batista, voz de Cedês. Aquele abraço do Elcio do Cedlados. Na pisada do sucesso. Marcando um presente também, a galera da nação Cedês. Alô, Marcos, alô, Betão, pra luções. Mas eu só tô ficando com essa paixão, essa garota conquistou meu coração. Mas eu só tô ficando com essa paixão, essa menina conquistou meu coração. Se eu estou sofrendo, já sei porquê, essa menina já tá pra me enlouquecer. Se eu estou sofrendo, já sei porquê, essa garota já tá pra me enlouquecer. Mas ela é safadinha, é danadinha, essa garota é toda piradinha. Mas ela é safadinha, é danadinha, essa garota é toda piradinha. Amor, amor, sujeito a safadinha já me conquistou. Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor. Amor, amor, sujeito a safadinha já me conquistou. Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor. Amor, amor, sujeito a safadinha já me conquistou. Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor. Vamos embora, tá legal, tá legal, vai. Te amo, amor, liga pra mim, te amo, amor. Já faz tempo que eu não te vejo, te desejo, te desejo. Doce perfume rolando no ar, eu não te esqueço e vivo a relembrar. Aquele beijo que você me deu, quando a gente se amou. Mas era domingo, dia lindo de sol, em Salvador estava lá no farol. Na beira da praia e você me beijando, começam a se amar. Mas eu não esqueço aquela emoção, eu sempre guardei você no coração. Mas já faz dois anos que eu não te vejo, eu não vejo você. Te amo, amor, liga pra mim, te amo, amor. Já faz tempo que eu não te vejo, te desejo, te desejo. Te amo, amor, liga pra mim, te amo, amor. Já faz tempo que eu não te vejo, te desejo, te desejo Esse perfume rolando no ar, eu não te esqueço e vivo a relembrar Aquele beijo que você me deu quando a gente se amou Mas era domingo, dia lindo de sol, em Salvador estava lá no farol Na beira da praia e você me beijando, começamos a se amar Mas eu não esqueço aquela emoção, eu sempre guardei você no coração Mas já faz dois anos que eu não te vejo, eu não vejo você Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz tempo que eu não te vejo, te desejo, te desejo Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz tempo que eu não te vejo, te desejo, te desejo Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Já faz tempo que eu não te vejo, te desejo, te desejo Te amo amor, liga pra mim, te amo amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau